Não só de pão ou bíblia, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você não está entendendo, Jesus. Você tem o poder de resolver os problemas da humanidade. Alimente esse fogo. Muitos morrem de fome. Você pode alimentá-los. Foi enviado para alimentá-los com a verdade. Eles têm fome de pão. Não, eles morrem de fome por causa do coração de terra de outros homens. Não porque Deus deseja. E você pode notar tudo isso. Mas acha que eles irão morrer? Como ser sereno, o que seremos se vivemos? Feito demônios, fingindo ser anjos, gêneros. Do próprio bem, homem mau. Nem todo veneno é letal, do inferno ao céu. O paraíso já se perdeu, se prendeu ou libertou. Se encontrou ou se achou, medite. Ela é meu sou, pra saber quem sou. Renasci, nasci, revivi. Fica em caí, descolhida. Babilão, fugir das cinzas e surgir. Surgir, nova vida. Saudosa batida, saudade partida. Empiedosa, louco, movida, comovida. Liberdade, a vida é êxtase. Procuro me acatar, se olhe para si. Vejo o mundo, caminho do destino. Desdiz e desatino. Desandou, último suspiro. Viro, parou pra pensar, como tudo mudar. Gosta por interesse, ou interesse por gostar. Está a seu alcance, o brilho da glória é a chance. O brilho da trambulance, a morte de relance. Só a última chance de se redimir, recomeçar. Lembra do abraço, saudade veio visitar. Bateu na borda, mas não quis entrar. Não é faz de conta, ante ao pecado. No final das contas, sai arriscado. Ser expulso do santuário. Ser comum, um troco sanatório. Dedos como certo, apontam o purgatório. Vai ser o que é pra ser, dito ou escutado. Lembrado ou esquecido, tudo tem propósito. Lógico, não se longe nem demônio. Acorda, você volta e meia vem dizendo meias verdades que não duram meia volta. Vou universos e universo em crise. Cê querem ter asa, mas esquecem da raiz. Você diz saber de que, mas na verdade não sabe o que diz. Deus eis-me aqui, um mero aprendiz. Aprender e tentar ser feliz. Pois não sopra a vida, vem e não instala ela, vai. Poder é o que todos os homens querem. Mais do que tudo no mundo. Eles matam por isso. Não há nada mais precioso. E está a sua disposição. E está a sua disposição. E está a sua disposição.